Minha mente é que nem uma bala Quando eu pego essa onda, bolo essa bomba e nada me para A fumaça virou minha sombra, eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse ronda, tô em toque, tô dentro da minha sala Inimitos fazem a onda, eu escondo lucros e drogas na mala Eu quebro estatisticado, vivo de rap, eu tenho 19 anos Já perdi todas as contas, perdi bem mais, fiquei 19 anos Ficou todos jovens, mano, eu nem vou pensar se eu não escrevi chorando Eu tenho o mundo a ganhar, digo que o legado eu tô representando Não me testa, porque eu tenho alguns pitivo por mim Eu sei que na fé de jovem, meu melhor pra hoje tá assim Nem tô no melhor momento, eu penso sempre assim Parei pra sentir o vento, parei só pra lembrar de mim Quem era aquele moleque que fazia rap em qualquer lugar do planeta? Hoje sabem meus rap, o clique e o clack eu guardo dentro da gaveta Não vão ver meu fim, nem nessa e nem na próxima letra Eu sigo no quieto, meu berro, luta é faixa preta Meu truta, meu treta, me escuta maluco, escapei da sarjeta Estrelei na cara do sarjeto que disse que rap é coisa do capeta Me disseram que eu não lutava com as minhas pernas, lutei eles faz muleta Brotaram tanta neura dentro da minha mente que só tem ódio na colheita Para de mentir pra você assim, nem quem fala que é fã te respeita Quantas toneladas você sente dentro da sua mente quando você deita? Eu não sou qualquer um, minha mente nem é comum Eu sinto que eu vim pra ser uma lenda Eu sei que é difícil de me acompanhar, é que minha mente é igual uma bala Quando eu pego essa onda, eu bolo essa bomba e nada me para A famaça virou menção E eu tenho rimas e joias na goiô, dentro desse rom Eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimigos fazem arromba, eu escondo lucros e drogas na mala Quando eu pego essa onda, eu bolo essa bomba e nada me para A famaça virou menção E eu tenho rimas e joias na goiô, dentro desse rom Eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimigos fazem arromba, eu escondo lucros e drogas na mala Inimigos fazem arromba, eu escondo lucros e drogas na mala